Sem querer imitar, mas já imitando, mas digo verdade, eu também quero abraçar todo mundo. Ganhar, ganhar sempre foi o meu desejo, mas eu sempre tive, senti que eu poderia realmente não ganhar de fato o concurso. Mas eu tô feliz porque eu cheguei até aqui, eu tô feliz por tudo que eu aprendi. Cada minuto valeu a pena, cada lágrima, cada distúrbio emocional meu. Eu não entendo o caramba, é? Quem é essa garota na minha vida pra falar isso? Eu, que eu sei que as pessoas devem me achar uma louca. Muito bom, né? Claro, porque eu quero de novo, eu quero de novo. Mas eu sou assim, eu não consigo fingir, sabe? Valeu cada minutinho, segundinho, cada dúvida e depois a certeza de que eu tinha que ficar. Me foi! Uma prova de passarela. Você se sinta linda. Eu queria que você arrasasse. Eu confio demais em vocês. Última prova. Última chance. Vocês vão participar de um desfile do Alexandre de Acredite. Arrasem e que vença melhor. Isso aí. O desfile vai ser a minha... sempre foi o meu maior medo. E agora na final é a passarela. Estou com uma certa suspeita que vá outras meninas também. Eu vou fazer um desfile só com duas meninas, né? Os pão. Sem graça. E agora na final é a passarela. E agora na final é a passarela. E agora na final é a passarela. E voltou pelo outro lado Entenderam? Não pode se quebrar Nada de botar um pé na frente do outro Todo mundo andando retinha Fez a culpa, botou e saiu Não tem parada Eu vou usar a mesma tática que eu usei no último ensaio De me sentir bonita, de me sentir capaz Eu acho que vai acontecer um anúncio Já no desfile do Alexandre mesmo Que a gente vai fazer daqui a pouco Vamos lá, passarão sempre Larva a porta, hein? Afinal, que eu vou chamar alguém aqui Vai pincel Vai pincel Vai pincel Vai pincel Vai pincel Vai pincel Eu estou aqui, eu cheguei até aqui, eu acho que isso já significa bastante, então eu posso. Eu acho que se eu cheguei até aqui é porque algum valor a mais eu tenho que ter, então, assim, quanto eu, quanto a Ana, e é isso aí. Estou esperando que seja eu, a gente se adora. Vamos mandar essa ideia aqui. Nós só vamos poder fazer uma depósito, não chega a ver. Todas vocês vão ficar marcadas muito dentro de mim. Todas vocês vão sair desse programa com muitas possibilidades boas. Todas vocês que eu acreditei, eu não estava errado. Nenhum de nós estava. Queria pedir para vocês agora muita concentração, muita dedicação. A gente está fazendo um desfile que conta a história do Alexandre Hescovich, que é um desfile que nunca foi feito. Eu queria que vocês mostrassem para o público tudo o que vocês aprenderam. Não é maravilhoso. Defende o teu. Você está na última reta e eu confio muito em você. Arrasa. Entra lá dentro para mostrar para eles que você está pronta. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Foi ótimo! Eu estava me sentindo super bem, super segura, super concentrada. Vamos ver, né? Se valeu tudo a pena. Estou muito emocionada por estar aqui. Não sei o que vai acontecer agora, porque vai ser o resultado do júri, entre eu e a Mari. Mas eu desfilei com o Alexandre no meu vídeo de guerra. Finalmente, o momento mais decisivo. A última deliberação. Chegamos ao final do programa. E a vencedora do Brasil's Next Top Model. Eu tenho muita vontade de ser a próxima top model brasileira. Eu estou aqui, eu batelei muito, eu venci vários obstáculos. Não é assim só um rosto bonito ou uma atitude, realmente tem que vir de dentro. E a sua personalidade influencia bastante, por isso que eu acho que eu vereço quem é. Finalmente, o momento mais decisivo. A última deliberação. Vamos lá? Vamos rever as fotos. Porque assim a gente pode analisar mais ou menos toda a trajetória do começo do programa até agora. Esse foi o começo. A primeira foto. Nossa, o primeiro ensaio, imagina. Eu acho que a Bertola foi a que mais evoluiu de todas, né? Desde o começo do programa até agora. E a Mari Velho, eu acho que ela é a mais completa.